Com o objetivo de conscientizar os usuários do transporte público a ocuparem somente um assento no veículo, foi aprovada pela Câmara Municipal a criação da campanha Respeite o Espaço das Outras Pessoas, de autoria dos vereadores Marcos Garrido e Carlão do Jóia. Uma campanha importantíssima, né Carlão? Porque realmente no transporte público a gente vê muitas coisas aí que fogem ao clássico da educação, né Gerson? Pessoas idosas de pé, quando tem o direito de estarem sentadas, coisas dessa natureza. Então uma educação nesse sentido seria muito importante. O projeto prevê a afixação de cartazes informativos em terminais e pontos de ônibus. Legenda Adriana Zanotto